Olá tudo bem com você. Eu espero que sim. Seja bem vindo. Eu me chamo Sustenas Silva. E esse canal é de alta segurança e responsabilidade, que tem o intuito de trazer resumo das novelas e acontecimentos. Então já deixa o seu jóia. E se inscreve no canal que vai ajudar muito. Colocamos vídeos todos os dias no canal. Resumo Titi, capítulo 007, terça, 06 de abril. Bruna passa mal e Marcela não tem coragem de contar a verdade. Jacques Leclerc convida Susana para jantar. Jaqueline nega para a Taisa que tem um caso com Jacques. Rebeca tenta conquistar a confiança de Breno. O médico diz a Gustavo que o suposto filho de Osmar será fundamental para a recuperação de Bruna. Marcela teme que a família de Renato a procura e queira ficar com seu filho. Marcela aceita a proposta de Gustavo e finge estar grávida de Osmar. Breno se depara com Jaqueline e Jacques no restaurante. Susana conta para Adriano que só aceitou o convite de Jacques para descobrir o motivo da rixa entre Ariclenes e o estilista. Ariclenes diz a Chico que eles precisam de figurantes para atuar como mendigos. Rebeca pede ajuda de Breno para tirar a fábrica do vermelho e o executivo se ensinua para ela. Jacques beija Jaqueline. Desira e Armandinho fazem planos de se casar. Amanda pede para ir à festa de Priscila com Ângelo. Rebeca tenta convencer Jojito ajudá-la na fábrica, mas ele desconversa. Marcela recebe a alta e vai morar na casa de Bruna e Gustavo, enquanto Julinho volta para Belo Horizonte. Madu conta que chamou Luthi para a festa de Priscila e Valkyria se anima. Ariclenes conta para Luthi que vai fazer uma visita surpresa para Susana. Armandinho pede Desireia em casamento, para desgosto de Nicole. Breno contrata Mario fofoca para investigar Jaqueline. Ariclenes encontra Jacques na casa de Susana. Resumo Titi, capítulo 008, quarta, 07 de abril Ariclenes briga com Jacques Leclerc e Susana contorna a situação. Edgar acusa Marcela de oportunista. Ariclenes provoca Jacques e Susana expulsa o ex-marido de sua casa. Susana diz a Jacques que sua grife não se encaixa na revista Moda Brasil. Amanda tenta se enturmar com os convidados da festa. Valkyria procura disfarçar a expectativa de encontrá-lo Titi e vai embora irritada. Taísa flagra a Jorgito com Priscila e se desespera. Camila e Edgar marcam a data do casamento. Ariclenes visita Susana na redação e se irrita quando ela recebe flores de jacas. Luísa parabeniza Edgar por ter marcado o casamento com Camila. Rebeca moça no refeitório da fábrica e surpreende os operários. Rebeca comenta com Gino que Breno lhe apresentou um balanço negativo da fábrica e o operário estranha. Breno é questionado por Rebeca sobre os resultados da empresa e fica apreensivo. Jacqueline recebe as clientes de Jacques e dá palpites nos modelos criados pelo estilista. Mário tenta fotografar Jacques e Jacqueline de longe. Julinho recebe um presente de aniversário enviado para os mar antes de morrer e se emociona. Edgar comemora com os pais o seu noivado e apresenta Camila e Marcela. Julia lembra de sua irmã e Jacques se irrita ao falar da mãe que abandonou ainda bebê. Ariclenes contrata mendigos de verdade como figurantes para o clipe e se impressiona com uma senhora. Marcela discute com Edgar e Bruna vê. Eu já me despeço por aqui agradecendo a você por ficar até o fim. E não esquece de se inscrever no canal. Obrigado fica com Deus e até logo.